Ah, eu acho que minha história de vida, tipo, eu sempre quis muito chegar no topo, então quando eu era faixa azul eu pensava assim, pô, será que um dia eu vou ser campeão mundial de faixa preta? Ou que eu vou ser primeira do ranking? Então, tipo, quando eu peguei a preta, eu vinha de uma, eu tava vindo de uma trajetória boa, né, tipo, que eu fui campeã na roxa, fui campeã na marrom, então, tipo, quando eu cheguei na preta, que eu já tinha ganhado de algumas faixas pretas, então eu cheguei assim, eu falei, caraca, eu acho que dessa vez eu consigo, e quando eu cheguei, que eu cheguei na final do mundial ano passado, eu fiquei, tipo, assim, caraca, eu tô na final do mundial, na pirâmide, então, tipo, eu acho que a trajetória da gente, a força de vontade, e é isso, tipo, a gente queria ser melhor a cada dia também. Tipo, eu abdiquei muito da minha vida, tipo, pra poder viver do jiu-jitsu, então, tipo, eu parei de sair, eu parei de fazer muitas coisas, hoje em dia é diferente, hoje em dia eu já sou faixa preta, então, quando eu queria chegar na preta, eu busquei por isso, sabe, então, tipo, eu ficava, pô, eu tenho que treinar, tenho que treinar, tenho que treinar, eu dava três treinos por dia, então, tipo, hoje em dia eu não dou mais três treinos por dia, mas não é porque eu sou melhor, não. É, mas porque, tipo, não tem tanta necessidade assim, porque a gente aprende todos os dias, mas eu acho que na faixa colorida você, a tendência é aprender muito mais do que na preta, tipo, na preta você tem experiências nas competições, acho que é a melhor faixa pra isso. Hoje em dia, eu vivo do jiu-jitsu desde a marrom, né, desde quando eu fui campeão mundial em Abu Dhabi, que eu vivo do jiu-jitsu, hoje em dia os patrocínios me ajudam, eu tenho salário fixo, competição também eu ganho dinheiro pra competir, e isso, seminário, essas coisas. Porque chega num mundial, é uma chave de 20 atletas, num absoluto, 30, chega num campeonato pra você ganhar o quê? Uma medalha, aí você chega num campeonato onde vale 15 mil dólares e tem oito meninas. Mas, gente, eu era assim, vou falar que eu era assim, porque, pô, tinha uma menina que eu perdia na faixa azul direto, quando eu vi ela escrita no campeonato, eu não queria ir lutar o campeonato, porque ela tava escrita. Pensa que a Tayane nunca teve medo de ninguém. É a revelação, pessoal. Então, hoje em dia, pô, por exemplo, eu vou no campeonato e falo, pô, já perdi pra aquela menina, não, acho que melhor, acho que dessa vez não vai dar e tal. Imagina se eu for pensar isso todas as vezes que eu for lutar, entendeu? Então, eu nunca vou competir. Cara, o Gigi, eu acho que o Gigi é tudo na minha vida, tipo, ele é um super pai pra mim, ele, quando eu cheguei na academia, eu cheguei sem rumo, né? Eu cheguei, tipo assim, ah, eu acho que não vai dar certo, acho que o que eu estou escolhendo hoje pra minha vida não vai dar certo. Mas ele tem um pensamento, tipo, ele conversa com a pessoa como, assim, você vai, você vai ser campeã, entendeu? E, tipo, independente de você ganhar ou perder, eu vou estar do seu lado. E eu acho que o Gigi, ele, cara, eu acho que ele tem um espírito competitivo muito bacana, sabe? Então, ele faz a pessoa ter esse espírito competitivo também. E, sem contar que ele é um super professor, né? Ele sabe muito, é, não, acho que em si a aliança inteira, todos os mestres que tem na aliança são ótimos professores, tanto como, no jiu-jitsu, tanto como profissional, tipo, como pessoa, né? Eu acho que eles são de ajudar muito, de acolher. E é isso, o Gigi é praticamente meu pai, gente. Ele me dá um carinho que, eu acho que, o carinho que ele me deu, eu acho que eu nunca recebi do meu pai mesmo, sabe? Então, é um paizão pra mim. Tipo, hoje em dia, tem muita gente que para pra ver a luta das meninas, porque desenvolve luta diferente dos meninos. Tem alguns meninos que são mais amarrões, tipo, gostam de deixar a luta mais travada. Eu acho que as meninas já saem mais na porrada, acho que em questão de ego. E aí Obrigado.